O inusitado, doutora. O inusitado acontece. Mas você é tira de letra, ele é fera. E curtindo as pessoas, levando legal, porque o manequim não tinha almoçado. Aí não deram almoço pra ele. Aí ele tava meio pra aqui e falou, ô bicho, já seguro você aqui e vamos juntos. Aí você ajudou. É, juntos somos mais fortes, não é? Vamos lá, doutora. Então, pra primeira pergunta, minha querida amiga, doutora Emília, que esteve aí pelas festas. Eu ouvi suas fotos bonitas, falando do namorado eterno, Itamar. Eita, meu Deus. Há quanto tempo estão casados juntos já? Tem pouco tempo. É? Tem três anos e meio, mais ou menos. Parece que você tem 30 anos. Mas é, é uma sintonia exatamente assim. Eu pensei que você se conhecesse desde o que eu tinha. É, é uma sintonia assim. Lindo demais, Itamar é um querido amigo. Thelma Batista, bairro Santos Dumont. Um plano de saúde pode se recusar a aceitar um consumidor idoso ou com doença pré-existente, doutora? Então, olha, Thelma, que pergunta boa essa, né? Está voltada aí para o direito do consumidor. Não pode não, viu? Isso é cláusula, é cláusula abusiva mesmo. É prática abusiva, né? Porque o idoso, a criança, o adulto, todos têm direito e não pode ser recusado de forma nenhuma. Se assim for, cabe sim uma ação, uma medida judicial. É importante que todos que contratem o plano de saúde fiquem atentos a isso, porque existem algumas práticas abusivas sim. Não pode ser recusado de forma nenhuma. E muita arbitrariedade, doutora. Com certeza. É um jabazão esse negócio de plano de saúde que eu vou te contar. E é dinheiro, viu? É, o que tem políticos de bolso lá em Brasília, esses planos de saúde, não está no gibi, não. Pois então, as instituições fiscalizatórias fiquem de olho aí. Fiquem de olho, fiquem atentos, hein? Ficam atentas. Vamos lá, a próxima pergunta, não identificado, não tem problema nenhum. Minha ex-mulher me trocou por outra pessoa, saiu de casa, levou meus filhos e os móveis sem me avisar. Nossa, agora ela quer receber pensão para os meus filhos. Ela tem direito não identificado? Olha, não identificado, isso é bom. Às vezes é a questão da privacidade, né, Serginho, das pessoas. Tranquilo. Então, não é a questão da pessoa ter trocado, ter traído, que ela vai perder os direitos em relação aos móveis, ao imóvel, né? E, logicamente, pensão alimentícia é uma coisa totalmente descolada dessa situação de traição, tá? Filho é filho, esses filhos terão direito, sim, à pensão alimentícia. Independente da situação que ocorreu, a esposa, a mulher, é que certamente não, né? Pela regra, pela lei, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações hoje. Então, se a mulher tiver o seu sustento, se ela for uma pessoa saudável, logicamente, ela não vai ter direito. Em regra, não terá. A exceção pode ser analisada se ela tiver um problema de saúde, que, pelo visto, não é o caso, né? Mas os filhos têm direito, sim, claro. Beleza, independentemente de qualquer situação, de qualquer caso, sempre preservando o direito dos filhos. Wesley Dias Laranjeiras, estou sob medida protetiva e não gostaria de ir na audiência. É possível só o advogado comparecer? Boa. Boa. Olha, então, é possível, sim, só o advogado comparecer, né? O pessoal está sob medida protetiva, está sendo controlado, pode dar a impressão de que saiu daquilo ali, mas é importante que o advogado mencione isso, deixe claro no processo que existe medida protetiva e aí, logicamente, vai ser resolvida a situação da ausência, né? Está extremamente justificada, mas tem que o advogado deixar muito claro no processo o motivo da ausência e ele ali é o representante para resolver a situação. Fechado, doutora. Mais uma pergunta, minha querida. E a Catarina? Minha Catarina está melhor. É, graças. Eu falei para você, ela há de resistir. Marcos Paulo, já para a tuba, quando há dois processos envolvendo as mesmas partes, a audiência pode ser conjunta? Olha, Marcos, olha, essa é uma pergunta interessante, é uma pergunta de quem ou está acompanhando o processo, ou que é parte e às vezes não consegue tirar essa dúvida. Pode sim, pode, principalmente quando é na mesma vara, principalmente quando o processo, ele está na mesma situação, né? No mesmo andamento, mas pode sim, isso economiza, soluciona, economiza tempo e o que todo processo quer e as partes querem é adiantar essa situação. Então pode sim, é claro que o advogado vai se posicionar sobre isso, né? Vai tentar já na petição deixar claro que há esse interesse e justifica, logicamente, a juntada aí para resolver a situação. E o melhor de tudo é que você tem o nosso timing, você vai abrir o nosso pick, doutora. Arroba Emília Correio Oficial. Olha, arroba Emília Correio Oficial no Instagram e no Facebook, sábado tem café com a Emília. Que é uma delícia, junto com a Itamara e junto com a Catarina também, a gata mais linda do nosso estado. É verdade. Doutora, um beijo, minha querida. Está sendo rapidinho, o pessoal está comentando, mas é, corre, corre. Tem que correr, tem que correr.